Bigodinho fininho, cabelinho na régua Jogadão pelo manguinho, direito Chris Witt Nós tá jogadão, mec muito puto 70 balão no caldo, dentro do carro de luxo Nessa vida que nós deve, é pouco papo pra comédia Se brechar na reta, e o G3 não trepa Luneta te pega, o Niva não erra, Gbzão não erra Chris Beat no beat, é certo da merda Verme sai da reta, reta Oi brota, brota, oi brota, brota Oi brota, brota, e os amigos tão bolados Oi brota, brota, oi brota, brota Oi brota, brota, e os amigos tão bolados Favela tá toda lacrada com trilho Fica brabão do blindado passar Nós tá pelos becos, dedo no gatilho Bota a cara, tu vai escutar Pega a visão no papo do amigo A rapaziada no rádio Mano falou que só é pra dar tiro Se os verme por lá, tu brindar Tá palmeado, tá monitorado Sabe como é Só moleque brabo, bico destravado Tropa do mano que é muita fera Na manhã esses verme perdi meus amigos Meu coração moradia do ódio Pra cima deles é chuva de tiro E meu meriota tá babando ódio Ódio Tá trabalho lindo, os acesso tá lindo Aperta aquela forte pra nós marolar Hoje Deus tá abençoando mas já foi sofrido Desce lanterna verde pra comemorar Oi brota, brota, oi brota, brota Oi brota, brota Que os amigos tão bolados Oi brota, brota Oi brota, brota Oi brota, brota Que os amigos tão bolados Oi brota, brota